Eu acho que vem de poder me enxergar Em outras mulheres Em poder me olhar no espelho E me achar bonita Depois que eu assumi o meu cabelo Eu acho que tudo veio Tudo melhorou Tudo me fez Tudo fez com que eu me sentisse Orgulhosa de tudo Da minha família, de mim De tudo que eu passei De poder olhar pra trás E enxergar que aquilo Em relação ao cabelo Aquelas brincadeiras Aquelas coisas todas Na infância, na adolescência Que aquilo me fez Amadurecer Então eu acho que Esse meu orgulho de ser crespa É poder bater no peito E me sentir mais forte Mais preparada E mais feliz Independente do que as pessoas acreditam Independente dessa mídia Querendo forçar um biotipo De mulher Que não é a realidade Aqui do Brasil Apesar de ter Claro Mas eu acho que Hoje em dia O meu orgulho de ser crespa É poder entrar numa perfumaria E ver um produto escrito Para cabelo tipo 4 O meu orgulho de ser crespa É poder entrar no YouTube E ver milhares e milhares e milhares De canais de meninas negras Claro Bem pequenos Nada comparado ao que é Hoje de grandes blogueiras brancas Mas me dá um orgulho De poder olhar pra essa menina E ver que ela tem orgulho De ter o cabelo crespo E quer mostrar também Pra outras mulheres Então eu acho que Isso faz toda a diferença No meu dia a dia Tenho orgulho sempre Tanto que fiz a minha tattoo Crespo Eu gosto dessa palavra Eu tenho orgulho do meu cabelo Eu tenho orgulho da minha ancestralidade Eu tenho orgulho de poder Olhar pras pessoas Que me zoaram Que brincaram Que brincaram comigo Coisas no meu cabelo E olhar pra elas E ver o quanto elas são pequenas E o quanto eu sou grande E o quanto assumir o meu cabelo Fez com que eu me sentisse Essa mulher especial E feliz E muito realizada Que eu sou hoje E eu gosto muito De compartilhar isso aqui Com vocês No meu canal Justamente Pra que vocês Se sintam assim Também Tão especial E tão orgulhosa Assim como eu sou E até hoje Tchau E tchau Obrigado.